Olá, bom dia! Hoje, domingo, dia 20 de fevereiro de 2022. Que bom estar na sua companhia nesta manhã. O AgroRecord está só começando. Veja os principais assuntos de hoje. Criadores de suínos reduzem plantel de animais por conta do preço que não estaria cobrindo os custos de produção. Produtores de Bela Vista de Goiás reclamam da dificuldade que enfrentam por conta das constantes quedas de energia. E ainda, você vai conhecer a horta cultivada no maior bairro de Goiânia que produz alimentos que vão para várias regiões da cidade. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no AgroRecord. Levantando com o AgroRecord nesta manhã de domingo, já acordou, já fez aquele café da manhã delicioso? Pois é, vamos conferir as notícias. Então, a gente vai com a primeira. O último levantamento do IBGE aponta que, no último trimestre de 2021, o número de abate de suínos aumentou quase 6%, isso comparando com 2020. Houve aumento na oferta e no consumo por conta do alto preço da carne bovina. Mas essa oferta pode cair. Isso porque os produtores estão reclamando que os preços que estão recebendo pela rouba estão abaixo do custo de produção. Isso mesmo, tem produtor que já reduziu, inclusive, o plantel. Vamos conferir na matéria do Leonardo Gonçalves. O Fernando trabalha com a suinocultura há 10 anos. A granja dele tem capacidade para 1.200 porcos, mas reduziu para 600 por causa do baixo valor pago pelo quilo da carne. Se demorar muito esse período de crise aí, a gente vai ter que começar a vender. Vender ou buscar financiamento, porque senão a gente não dá conta de pagar os custos hoje. Dados colhidos entre os criadores ligados à Associação Goiana de Suinocultores mostram que a cadeia vem trabalhando com custos de produção muito elevados, especialmente por causa da alta dos preços do milho, que representa 73% da composição total da ração, e do farelo de soja, que participa com 22%. Ambos são responsáveis por mais de 80% da participação do custo operacional total. O resultado disso é a baixa margem de lucro ao produtor. Isso quando não dá prejuízo. Um suíno de 100 quilos está sendo vendido para o abatedouro por R$ 500, mas o custo para produzir está ficando em R$ 750, diferença de R$ 250, e esse prejuízo fica com o suinocultor. O Fernando vendeu por R$ 5 o quilo do suíno ao frigorífico, mas para produzir ele gasta R$ 7,50. Assim, a conta não fecha no fim do mês e o produtor fica sempre no vermelho. Por isso, ele decidiu reduzir o plantel, para não ter um prejuízo ainda maior. A Associação Goiana de Suinocultura vê com preocupação essa escalada nos preços dos grãos, causando uma insegurança financeira para quem cria porcos. Isso tem deixado a produção de suínos, de certa forma, inviável. O produtor está tendo que enfrentar essa situação. É uma atividade que não para. A produção ocorre durante as 24 horas do dia, muita gente envolvida, e é preciso que a gente melhore, de alguma forma, esse cenário. A estimativa da Associação Brasileira de Criadores de Suínos é de que 2021 tenha encerrado com produção de 4,8 milhões de toneladas de carcaças, o que representaria um crescimento de 30% da oferta em cinco anos, e de 16%, considerando os últimos dois anos. Os brasileiros estão consumindo mais proteína de porco. E para evitar queda na produção de suínos, a Associação Goiana dos Suinocultores está estimulando o goiano a consumir mais essa carne. Sabidamente, a carne suína é uma carne que tem propriedades muito saudáveis, extremamente saborosa, e existe uma infinidade de possibilidades para o consumo da carne suína. O consumo médio de carne de porco no Brasil aumentou em 1 kg no ano passado. Por ano, o brasileiro agora está consumindo uma média de 18 kg de carne suína. Mas voltar a criar porcos com a capacidade máxima da granja, só depois que o mercado reagir e dar margem para o produtor rural ter segurança para trabalhar. Do ano retrasado para o ano passado, nós crescemos 1 kg per capita ano, quer dizer, já é um crescimento bem expressivo. Só que a produção nossa ainda está acima disso. Então, a única saída que o produtor tem, o suinocultor tem hoje, é esse aumento do consumo interno. Produtores rurais de Bela Vista, de Goiás, reclamam dos prejuízos causados pelas quedas de energia na região. O manejo do gado fica comprometido com a falta de luz para ligar os equipamentos para a ordenha das vacas, por exemplo, e também o resfriamento do leite. Até a água falta para os animais, só para você ter uma ideia. Vamos entender melhor na reportagem do Douglas Fernandes. O problema que ameaça a tranquilidade dos produtores rurais de Bela Vista. Eles reclamam de prejuízos causados pela falta de energia elétrica. Quem depende do sistema contabiliza perdas na produção com as quedas constantes no fornecimento. O produtor Benedito Correia mantém 100 vacas em lactação, com uma produção diária de 2.200 litros de leite. Recentemente, ele vem tendo muita dor de cabeça. Não consegue manter 100% do que a propriedade consegue produzir com as constantes quedas de energia elétrica. Os equipamentos não conseguem trabalhar, aí a cama fica úmida, os ventiladores não funcionam. Falta água para o gado beber, que depende da energia do posto tesiano, aí o posto sem energia não funciona. Não tem como bombear a água, né? Não tem como bombear e você tem que carregar água na churumeira. Geralmente, uma vaca bebe de 100 litros de água por dia, então, 100 vacas é 10.000 litros. Até que você consiga por 10.000 litros numa caixa, faltou água, né? E faltou água, faltou tudo. Porque aí ela diminui o leite, dá um estresse nela e o serviço aumenta demais. Os funcionários estressam porque o gado também começa a estressar. O funcionário chegou até para pedir embora por causa de falta de energia. O senhor Dito, como gosta de ser chamado, possui um gerador para casos de emergência. O equipamento é mais antigo e funciona com o auxílio do motor de um trator. Foi o recurso usado para manter tudo funcionando durante uma queda de energia que durou quatro dias. Nós temos que ligar o gerador todo dia, toda hora, para tirar leite. Os funcionários estressados, o gado passando sede, eles não tomam providência. Mas o gerador aqui da fazenda do senhor Dito não é suficiente para atender toda a demanda da propriedade. Porque praticamente toda a produção de leite do senhor Dito depende do fornecimento de energia. É, Edu, depende sim. Porque na hora que você vai tirar o leite, você vê que o gado lá, ela tem que passar aqui para resfriar uns 30 minutos. Aí o gerador não consegue tocar os imprimentos todos. Aí a vaca vem para a ordenha e você tem que desligar um ou outro. Aí você vai por etapa. Você resfria as vacas, vem para a ordenha. Depois que desliga a ordenha, vai resfriar o leite. E aí vai perdendo qualidade o leite. 3 mil litros de leite, pode perder, né? Essa comunidade rural de Bela Vista de Goiás reúne cerca de 40 propriedades. Nem todo mundo tem os recursos do senhor Dito. Chegamos na pequena fazenda do Ozenir. Tudo que é produzido aqui é para manter o sustento da família. Ele não conta com recursos para garantir a pequena produção de leite. As 16 cabeças de gado em lactação geram cerca de 200 litros por dia. Sem o fornecimento de energia, ele não conseguiu manter o resfriador de leite funcionando. Para os produtores, o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial. Você vive dessa rendinha do leite. Então você precisa resfriar ele. Você precisa colocar ele aqui. Que a hora que o laticínio chega, faz a nátex, não deu, você tem que descartar ele. Então a energia para nós hoje, ela é essencial. Não tem como, porque eu dependo em todo momento da energia para mim que eu possa nessa atividade. E contando que as outras atividades, dentro da propriedade, igual o gado, eu tenho que bombear a água para elas. Nesse mês de fevereiro, o senhor Ozenir chegou a ficar quatro dias sem energia elétrica. E sem o auxílio de um gerador, perdeu cerca de 500 litros de leite, uma produção que ele mantém aqui. E para não desperdiçar nada, o jeito foi alimentar os porcos com alimentação extra agora, né, senhor Ozenir? Isso, é porque aqui é o seguinte, como perde, e aí a gente tem que aproveitar, né? Que tudo aqui tem um aproveitamento, então eu estou alimentando a criação com eles. E aí, assim eu diminuo o volume da ração que eu tenho que pôr para eles e estou minimizando meu prejuízo. Nessa outra propriedade, a situação foi a mesma. Maria Lúcia conta que tudo ficou parado devido à falta de energia elétrica. Agora não precisa nem trovejar, antigamente era assim, trovejava e acabava a energia. Agora não, agora o céu está limpo, a energia cabe e não volta. Além dos prejuízos financeiros, ainda tem as dificuldades com os afazeres de casa. A água que abastece a propriedade vem do poço artesiano. Sem o bombeamento até a caixa, todo o serviço doméstico ficou acumulado. A água vem para cá, a água vai para o gado, é preciso dar água para as galinhas, para os porcos, para tudo quanto há. E não tinha água para nada, nós estávamos encravando para banhar. Quando estava chovendo muito, que Deus é muito bom, mandou chuva e eu parava água nas vazias ali, na goteira, para banhar, para nós beber. Segundo os produtores, o problema se concentra na qualidade na rede de distribuição da Enel. Recentemente, o sistema vem apresentando defeito, interrompendo constantemente o fornecimento na região. No último reparo, o caminhão da empresa ficou preso na lama. A equipe foi socorrida pelos produtores, que usaram um trator para desatolar o veículo. Pois é, quantos transtornos. O Adriano Coloni, responsável pela Enel na região, mandou uma resposta para a gente. Vamos dar uma olhada. Essa ocorrência, de fato, trouxe muito trabalho para as equipes, muita dificuldade para identificar os diversos defeitos que aconteceram ali, causados um pouco pela chuva, pelos ventos que atingiram a região. E a dificuldade vem em decorrência dos acessos. A rede passa por muitas regiões de mata. Quando entra pela noite, a gente nos deparamos com porteira trancada. É natural, a gente entende. É um problema de segurança, mas isso dificulta muito o acesso das equipes. Para agilizar e para ter um atendimento o mais rápido possível, 20 equipes trabalharam durante todo o período para identificar e corrigir os defeitos. Além disso, a Enel dispõe de drones e a gente faz muita utilização deles para facilitar essa identificação, sobrevoar a rede, acessar áreas em que a gente não consegue. Então, começou com identificação dos isoladores com problemas, qual foi prontamente substituído. Depois encontramos cruzetas com problemas, um poste que estava com necessidade de troca. Tudo isso foi corrigido ao longo do tempo e trabalhamos para a recomposição dessa rede. É uma região, de fato, com dificuldade de acesso. Em alguns momentos não conseguimos chegar com o caminhão, com as equipes. Mas o trabalho em conjunto, total empenho, conseguimos recuperar essa rede na tarde de sexta-feira. De maneira preventiva, agora a gente começa com o processo de manutenção para que evite um próximo desligamento e que os clientes sejam novamente afetados. Pois é, a gente espera que isso não aconteça mais, porque você viu, é uma produção pequena, faz parte da agricultura familiar e qualquer impacto como essa queda de energia por muito tempo acaba dando um prejuízo altíssimo para essas famílias. E chegou agora a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Você já pensou em fazer facas, ferramentas de corte? Para muitos é um hobby, para outros, oportunidade de trabalho. Por isso, o Senar Goiás lançou recentemente um curso de cutelaria artesanal. Isso mesmo, presta atenção. O treinamento é voltado para sustentabilidade com foco no reaproveitamento de materiais comuns nas propriedades, como o disco de arado, molas de caminhão. Os alunos do primeiro treinamento que aconteceu no Sindicato Rural de Santa Helena registraram as aulas deles com o celular e o Senar Goiás prepara um vídeo para a gente. Vamos conferir? O aço aquecido no fogo vai ganhando forma aos poucos. No curso de cutelaria artesanal do Senar Goiás, os alunos aprendem a fazer facas e outras técnicas para produzir diversas ferramentas. Além de ser uma oportunidade de renda, o treinamento estimula a sustentabilidade. Por exemplo, com a reutilização de discos de arado. Nós mostramos através desse treinamento como produzir uma faca artesanal, como que o produtor rural, através de materiais que ele tem na propriedade, como disco de arado, disco de plantadeira, às vezes uma mola de um caminhão, pode ser aproveitado para fazer belíssimas peças. A qualificação é recém-lançada. A Mara Rúbia foi aluna da primeira turma do curso que aconteceu no Sindicato Rural de Santa Helena. Uma faca aqui em processo de acabamento, né? Falta só a temperagem, o cabo e a afiação do produto. Eu achei que valeu a pena, que é uma curiosidade que a gente tem, que eu tinha muita curiosidade, e aqui foi retirada algumas dúvidas também, até mesmo para uma futura compra de um material como esse. Os alunos estão aprendendo técnicas de forjamento, técnicas de usinagem. Após isso, eles estão fazendo todo o processo de tratamento térmico e estão finalizando com as técnicas de acabamento do cabo e a confecção da bainha de couro. O aluno conhece ainda a história da cutelaria, planeja a produção de ferramentas de corte, selecionando os materiais a serem utilizados, o uso adequado dos equipamentos de EPI, faz os moldes, aprende a calcular o custo de produção e como expor as peças finalizadas com cabos de madeira e bainhas de couro. O curso pode ser acessado através dos Sindicatos Rurais do Estado e tem mais informações no site do Sistema FAEG Senar. Para quem não sabe, a cutelaria é a arte de criar instrumentos de corte. Eu estou aqui hoje com um exemplar de um dos nossos instrumentos que foram feitos aqui no nosso curso. Essa faca é muito bem trabalhada, o nosso curso é focado na maneira do modo artesanal da cutelaria. Então a gente está fabricando hoje facas artesanais. Para quem tiver interesse e quiser conhecer mais, entra no nosso site, sistemafaeg.org.br e conheçam mais sobre o nosso curso de cutelaria. E esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. E aí, como que está o seu domingo curtindo as notícias do campo no AgroRecord? Pois é, já está se preparando, pensando no almoço de hoje para toda a família? A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho vamos trazer dicas para quem deseja apostar no cultivo da uva. E ainda, uma horta no meio de prédios, ruas movimentadas. Eu vou te contar onde que fica já, já. Estamos de volta com o AgroRecord. Que bom estar na sua companhia nesta manhã de domingo, viu? Continua aqui com a gente porque tem oportunidades aqui no AgroRecord. Foi inaugurada essa semana a reforma e ampliação do Centro de Tecnologia e Capacitação da EMATER, que é voltado para a qualificação de produtores rurais da agricultura familiar. Está aqui com a gente o presidente da EMATER, o Pedro Leonardo Rezende. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Tudo bem, bom dia. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de trazer aqui algumas informações sobre a agricultura familiar de Goiás. A gente que agradece a agricultura, que é muito importante que a gente fomente, né? Para ter essa produção local e isso diminuir os custos desse alimento. Como que vai funcionar esse centro? Exatamente, Nayara. Na verdade, nós inauguramos nesta semana o Centro de Tecnologia e Capacitação da EMATER, que é um espaço dedicado à realização de cursos para agricultores familiares que desejam buscar ali as qualificações, os cursos de treinamento. Nesse espaço, nós temos também uma biblioteca com mais de 20 mil volumes literários de temas voltados às cadeias produtivas da agricultura familiar. Então, a nossa expectativa é que nesse espaço a gente possa ali estar capacitando os produtores da agricultura familiar, fornecendo cursos também para os extensionistas e para os técnicos da iniciativa privada. Agora, presidente, como que esse produtor tem acesso? Qual que é a porta de entrada para ele fazer parte de tudo isso, para ele poder fazer um curso de capacitação? Na verdade, Nayara, a partir de agora nós vamos disponibilizar uma agenda anual com toda a pauta de cursos e treinamentos que serão fornecidos pela EMATER e pelos parceiros que vão estar também envolvidos nessa iniciativa e nessa missão de estar levando conhecimento aos produtores da agricultura familiar. Às vezes a gente olha essas imagens da agricultura familiar, pensa que é tudo muito primitivo e não é. Tem muito emprego de tecnologia nessa produção, nesse cultivo, nesse manejo. E é justamente isso, por isso que o centro foi criado, para ajudar mais ainda esse produtor. Que tipo de curso, de tecnologia que ele pode aprender lá e levar para o campo? Você tem toda a razão, Nayara. Na verdade, 60% das propriedades rurais de Goiás são caracterizadas como sendo da agricultura familiar. Então, isso demonstra a relevância econômica desse setor. Nós estabelecemos 12 cadeias produtivas prioritárias que são operadas pela agricultura familiar. Aqui a gente está vendo imagens da mandioca. A mandioca é uma cadeia produtiva, talvez a principal da agricultura familiar de Goiás. E ali nós vamos estar realizando, frequentemente, cursos voltados para esta e para outras cadeias produtivas que são operadas pela agricultura familiar de Goiás. Agora, presidente, Martés, já tem alguma estimativa de atendimento com esse novo centro? De quantos produtores pode alcançar, por exemplo? Nayara, na verdade, a nossa expectativa é que a gente possa estar fornecendo, durante toda a semana, cursos para 180 pessoas. Nós temos ali uma capacidade instalada de alojamento. Então, a ideia é que essas pessoas que forem fazer os treinamentos, elas possam ficar alojadas. Nós temos uma capacidade instalada para 96 pessoas, uma estrutura de hotel, refeições. Então, as pessoas que forem fazer os treinamentos também poderão ficar alojadas nesse centro de tecnologia e capacitação da agricultura familiar. Isso é importante, porque tem gente que vem de longe mesmo e não tem como se manter aqui na cidade. Agora, só para a gente encerrar, convida, por favor, os agricultores familiares, o pessoal do campo para fazer parte de tudo isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. A gente convida a todos que tiverem interesse de se qualificarem, que fiquem atentos à agenda que será disponibilizada e de toda a plataforma que será oferecida de treinamentos para os agricultores da agricultura familiar, que será disponibilizada em todas as mídias sociais da Emater e também no nosso site. Obrigada, presidente. Que agradeço. E você confere agora os assuntos que são destaques no Brasil e também no mundo. A produtividade de batata está enfraquecida este ano. As chuvas intensas prejudicaram o desenvolvimento e atrasaram a colheita em algumas regiões produtoras. E com a oferta reduzida no mercado, os preços dispararam. A batata está 52% mais cara. A redução na oferta é resultado principalmente da queda na produção nas principais regiões produtoras, nos estados do Paraná, Minas e Bahia. Os crimes em áreas rurais têm deixado os produtores em alerta. Em várias regiões brasileiras estão sendo criadas delegacias especializadas em crimes rurais. É o caso de Santa Catarina, que agora tem um centro operacional de combate a crimes contra o agronegócio. A base já está funcionando na cidade de Chapecó e vai atender todas as regiões do estado. A base conta com um centro operacional de combate a crimes relacionados ao agro, delegacia virtual e núcleo de inteligência. Essas três estruturas vão atuar em conjunto no trabalho de prevenção e combate a crimes da porteira para dentro e ocorrências em outros setores da cadeia produtiva do agronegócio. A polícia do Paraná investiga o vídeo em que o motorista puxa um cavalo amarrado ao carro. O delegado e chefe da Delegacia do Meio Ambiente do Paraná afirmou que existem indícios de crimes de maus tratos e que o boletim de ocorrência foi encaminhado para a delegacia da cidade de Matelândia, onde tudo aconteceu. Foi realizada em Dubai, nos Emirados Árabes, um dos maiores eventos da indústria mundial de alimentos e bebidas. A GoFood, uma feira que gera muitos negócios. Mais de 100 empresas brasileiras participaram da feira e mostraram a força do nosso agronegócio. A carne brasileira, que é um dos produtos de maior sucesso internacional, foi destaque na GoFood em Dubai. O Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Em 2021, o volume de exportações aumentou quase 26%. Os principais compradores são a China, Estados Unidos e o Egito. Os Emirados Árabes ocupam o nono lugar. Agricultores do Paquistão trabalham de forma intensa na colheita de tangerina. A temporada começou em dezembro e a colheita segue a todo vapor. O país tem contratos de exportação da fruta para mais de 60 países. No Paquistão, a tangerina gera uma renda de mais de 200 milhões de dólares. Os produtores garantem que não existe tangerina mais doce que a paquistanesa, o que seria o resultado das boas condições naturais para o cultivo da fruta, especialmente a fertilidade do solo. Na China, um búfalo invadiu um restaurante. As câmeras de segurança mostram o momento em que o animal atravessa a lona de plástico, entra no restaurante e joga longe um cliente que tomava um refrigerante. Depois de muita confusão, o búfalo reaparece e vai embora. Segundo as autoridades locais, ele fugiu de um abatedouro. A vítima teve apenas ferimentos leves. O cultivo da uva tem chamado cada vez mais atenção dos produtores da região centro-oeste. Por isso, apostar na capacitação é fundamental. Isso para conhecer mais sobre os cuidados com essa cultura, além de identificar o controle de pragas e as formas corretas do manejo. Veja na reportagem da Mayara Ferreira. A Marise é pequena produtora e tem interesse em começar o cultivo de uva. Mas para isso, é preciso conhecimento técnico. Eu sempre fiz, gostei de estar sempre aprendendo um pouco mais, né? E eu gostaria muito de produzir dentro da minha área, mesmo que eu não conseguisse jogar ao mercado, mas que eu estivesse na minha mesa. Esse foi o objetivo de estar aqui fazendo o curso. E para isso, é importante saber, por exemplo, quais são as técnicas de manejo, qual o preparo do solo, entre outras etapas. Durante a etapa de instalação, deve ser feita uma análise prévia desse solo, para ver se esse solo está ácido, quais são os adubos que estão em falta, para daí sim, um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, fazer uma recomendação prévia para ser feita uma correção com calcário, com pelo menos ali 60, 90 dias antes e próximo ao dia do plantio fazer a abertura de covas. Quando a gente chegar na questão colheita, a partir do terceiro ano ou do segundo ano, depende da escolha, a gente vai ter que fazer a colheita. Se for para a produção de vinhos, para a produção de suco, ela pode ser mecanizada, então com maquinário, se for em grandes áreas. Mas no nosso caso do estado de Goiás, que inicialmente a visão é a produção de uvas para cultivo de mesa, ela deve ser manual, cacho por cacho, evitando pôr a mão no cacho, para não perder a pruína, que é uma cera natural da uva. Então são detalhes a serem tomados, a gente trabalhar com tesoura sanificada, que seria uma tesoura higienizada para fazer a colheita, evitar deixar a uva no sol, levar a uva para um local coberto. Então os cuidados durante a colheita também são bastante importantes para a vida útil pós-colheita da fruta. Outra coisa importante é tomar cuidado com as pragas, para que a cultura da videira não seja danificada. Pragas e doenças, elas estão em todas as culturas, desde as grandes culturas como soja, sorgo, milho, cana e algodão, como também nas frutíferas. Então a cultura da uva, ela não é imune às pragas e doenças. Então a gente tem pragas que ocorrem na cultura, mas o forte que acontece na cultura da uva são principalmente as doenças, míúdio, oídio, antraquinose, entre muitas outras. E é justamente para levar conhecimento sobre a produção de uva que o Senar tem feito cursos de capacitação, onde os alunos aprendem passo a passo todo o processo. O curso, ele se baseia em três dias, 24 horas, 8 horas por dia. E nos três dias a gente tem parte teórica, porque é uma cultura bastante detalhada, e ao mesmo tempo a gente tem parte teórica e parte prática. Então a gente começa a falar sobre a história da uva, as principais uvas cultivadas, os principais porta-enxertos, adubação, preparo de solo, colheita, as principais pragas e doenças. Então a gente tem toda essa parte teórica associada com partes práticas, de amostragem de solo, para fazer uma futura análise do solo. A gente tem prática de enxertia da cultura da uva. Então a gente fazia todos os detalhes aqui para eles terem todo o conhecimento, todo o aporte de informações, pelo menos no começo, para daí sim, quem quiser ser um produtor de uva, buscar mais informações, e aí sim, aos poucos, juntando parcerias, fazendo associações, e crescer. Porque o estado de Goiás tem muita capacidade, tem todas as condições climáticas e de solo para a produção de uva. Lembra da dona Marise? Com o curso finalizado, ela está animada para começar a produzir a própria uva. Lutar e batalhar pelo que eu aprendi aqui, e poder repassar para quem não conseguiu estar aqui hoje, né? E agora você fica por dentro de outros cursos que estão sendo oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos dar uma olhadinha então nesses cursos? Olha só, Operação de Tratores de Regulagem de Implementos em Senador Canedo, do dia 24 ao dia 26 de fevereiro. Mais informações no Sindicato Rural de Goiânia. Temos mais cursos na tela em Trindade, Solda Elétrica, período de 22 a 25 de fevereiro. Mais informações no Sindicato Rural de Trindade. Mais cursos e oportunidades em Goiânia. Piscicultura, o período é de 24 a 26 de fevereiro. Mais informações na Federação Goiana de Pecuária e Agricultura. E também pelo site, sistemafaeg.com.br barra senar. Não vai ficar de fora dessas oportunidades, viu? É para você se recolocar no mercado de trabalho. Mais um intervalinho do AgroRecord. Olha, eu só quero reforçar que é muito bom estar com você nesse domingo de manhã. Eu quero a sua participação sempre, é sempre muito importante. Depois eu quero que você me conte, viu? Agarrou uma dessas oportunidades? O que você está preparando aí nessa manhã? Daqui a pouco você vai conhecer a horta cultivada no maior bairro de Goiânia, que produz alimentos que vão para várias regiões da cidade. Ficou curioso? Eu te conto já já. O AgroRecord está de volta. Um excelente domingo para você, para a sua família. Você que está no campo ou na cidade, que bom estar na sua companhia nesse domingo. Olha só, agora a gente começa falando, mostrando aqui como está o mercado. A gente começa pela cotação do boi. A rouba vista do boi, ela está em R$ 304,37. Isso na cidade ocidental. Já em Goiânia, R$ 302,75. A variação da semana em Goiás é negativa de 0,99%. Temos mais cotação, dessa vez, do milho. Preço médio semanal do milho, a saca de 60 quilos. Acreúna, R$ 87,00. Caiapônia, R$ 86,20. Variação da semana em Goiás de 0,96%. Vamos à cotação agora da soja. Preço médio semanal da saca de 60 quilos. Catalão, R$ 175,66. São João da Aliança, R$ 169,66. A variação da semana em Goiás de negativa de 3,81%. Essas foram, então, as cotações. E o agricultor precisa ficar atento ao início do chamado vazio sanitário, que é o período em que não se pode plantar nem manter vivas plantas de soja numa determinada área. A medida é para prevenir a incidência de pragas nas lavouras. Mayara Ferreira. Olha, aqui no estado de Goiás, o período para cumprir o vazio sanitário vai do dia 27 de junho a 24 de setembro. A medida é uma das mais importantes para o controle da ferrugem asiática da soja. Por isso, deve ser seguida pelos produtores. O vazio sanitário é um período contínuo de no mínimo 90 dias, quando os produtores não podem plantar e nem manter vivas plantas de soja em qualquer fase de desenvolvimento na área determinada. O objetivo é reduzir ao máximo possíveis doenças, minimizando os impactos negativos durante a safra seguinte. Com a nova publicação, o período do vazio sanitário passa por mudanças. É que agora o prazo passa de 60 para 90 dias. E chegou a hora da sua participação aqui de tirar a sua dúvida no nosso quadro Agro Responde. Gente, olha só essa história do nosso quadro. O Augusto César, que mora em Goiânia, comprou uma muda numa floricultura e disseram para ele que era pitomba. Mas quando a muda cresceu, ele teve uma surpresa. Olha só, a fruta que a árvore produziu é bem diferente. Quem conhece pitomba sabe que não tem nada a ver. Para quem não conhece, a gente mostra a verdadeira pitomba agora para você. Para tirar a dúvida do seu Augusto, a gente foi atrás de quem entende do assunto. Primeiro está aqui, essa é a pitomba, para você entender melhor também, não ser enganado, igual o seu Augusto. E deram para ele outra muda. Na verdade, venderam, o que é bem pior. Agora sim, a gente vê a resposta do biólogo Marcelo Kuhlman, que é doutor em botânica e especialista em frutos nativos, que vai contar para a gente. Essa outra espécie aqui, que o amigo confundiu, plantando, achando que era uma pitomba, na verdade é uma anona. É uma planta da família anonácea, que é a mesma família da pinha, do marolo, do araticum. Essa espécie está me parecendo ser a espécie anona e marginata. É uma espécie que ocorre em praticamente todo o Brasil e também é comestível. Olha só, é comestível também, não sei se é tão gostosa quanto a pitomba, viu? Você também pode mandar a sua dúvida para a gente aqui no AgroRecord. Participe do AgroResponde, viu? Só grava aí o vídeo com o celular deitado e manda para a gente, a gente quer a sua participação. E tem mais participação do nosso público no AgroRecord. A dona Maria Rabelo mandou um vídeo curioso do neto dela, o Miguel. Essas imagens foram gravadas na chácara da família que fica em Caturaí. Sempre que o Miguel vê alguém tratando das galinhas, ele vai para o meio e se diverte muito. Os pais, o Rodrigo e a Liane, gravaram e mandaram para a vovó, que, claro, fez questão de compartilhar com a gente. Vamos ouvir um pouquinho do que eles falam? Aí vai, pega, Miguel. Joga! Aí, joga. Olha lá, ó, eu vou jogar e você pega. Olha lá, ó, aí, pega, pega, pega. Pega, Miguel! Ai, gente, que gracinha. Lembrei de uma história do meu filho. Uma vez quis uma galinha, falei assim, se você conseguir pegar, é sua, mas não conseguiu, né? Difícil. O Miguel até puxou ali uma asa. A dona Maria Rabelo disse que toda a família é fã do AgroRecord. Olha, um beijo, um abraço para você e todo mundo aí de Caturaí, viu? Obrigada, gente. E olha só essa matéria. Entre prédios, casas e ruas asfaltadas, um Jardim América, maior bairro de Goiânia, tem escondido uma joia rara. É que uma horta familiar produz alimentos que são vendidos em feiras de toda a capital. Eu fui até lá para conferir e te mostro agora. Prédios altos, casas residenciais tradicionais. Num dos maiores setores de Goiânia, o Jardim América, que esconde uma horta com mais de 25 tipos de folhagens. O seu José Francisco é o responsável por esse cultivo. Isso há 48 anos. Aqui tem alface americana, crespa, roxa, coentro, salsa, cebolinha, rúcula, brócolis, uma variedade mantida por mãos conhecidas, os da própria família. Mas ele tem alguns segredos para manter há tanto tempo essa horta. Seu Tatico, como o senhor gosta de ser chamado, o que o senhor usa para deixar essa folhagem tão bonita? Tem gente que pode estar se perguntando se o senhor usa algum tipo de agrotóxico, por exemplo. Como que é o cultivo dessas folhas? É o esterco. O agrotóxico, ele não é a dupla, ele faz é prejudicar a planta. Ele mata a praga, mas ele prejudica a planta. E eu não uso. Eu uso é esterco. Estando bem estercada, zelou, zeladinho, agoou nas horas certas, não tem erro. Só tem que ficar bom. Pois é. Então, o segredo não é só o esterco, viu, gente? É muito amor também empregado nessa linda plantação. O senhor falou também da irrigação. Como que é feita a irrigação aqui? Eu tenho poços estesianos, tem as caixas de reservatório que estão aí. A gente goa direto com os poços. Para a gente entender melhor como que funciona a irrigação, até mesmo o tamanho dessa estrutura que o seu Francisco tem, numa hortaliça que vem de uma agricultura familiar, para abastecer a família dele mesmo, para sustentar a família. Isso ele já faz há quase 50 anos. Vamos conhecer a estrutura desses poços artesianos. São duas cisternas e um poço. Essa daqui é uma cisterna. Seu Tatico, quanto de altura e de profundidade é que o senhor tem noção? Tem, sim. Essa cisterna aqui tem 8 metros de profundidade. Ela começou a dar água com 3, com 4 metros, furamos mais 4 para baixo. Ela é 1,5. Então, nas águas, ela é suficiente para aguar a horta. Toda a horta? Toda a horta, é. Mas tem que ter mais uma estrutura, né? Tem que ter mais. Com essa irrigação também, a nova irrigação aí, gasta bem menos água. Bem menos. A gente economiza água demais da conta. Então, aí o senhor alia também a sustentabilidade com essa economia de água. Com certeza, com certeza. Então, me mostra o poço artesiano, para a gente dar uma olhadinha nele. Vamos lá continuar conhecendo essa estrutura aqui da agricultura familiar, a estrutura do seu Tatico, que ele mantém há muitos anos, gente. Quase 50 anos, com muito amor pela profissão, pelo que ele faz. Não é fácil todo esse cultivo, mas com muitas mãos trabalhando também. E claro, a ajuda da família. Tudo fica melhor, né, seu Tatico? Quando a família está no meio, tudo fica melhor. Claro, claro. Quando está no meio, tudo é melhor. O senhor falou um pouco da estrutura da cisterna. E o poço? O senhor sabe quanto de profundidade também a metragem dele? Ele tem 40 metros de profundidade. Ele joga 1.500 litros por hora. E aqui a gente tem um reservatório, né? Isso, tem reservatório. Com capacidade para quanto? Essa aí tem 5.000 litros. Tampada aí, ó. Essa aí tem 5.000 litros. Aí não cai cisco. Essa tem 5.000 litros, ela de baixo tem 10. Porque a parte de lá é maior. Agora as pessoas se perguntam, por que o seu Tatico tem todo esse reservatório desse tamanho aqui? Não só esse, tem um outro ali no meio da horta. É porque o poço sozinho não consegue ter pressão suficiente, né, seu Tatico? Isso, ele não consegue. A bomba que joga água não tem a pressão suficiente para irrigar a horta. A gente não pode colocar uma grande, porque senão ela suga a água do poço imediato. Aí tem a bombinha pequena dentro do poço, que joga para o reservatório. Aí do reservatório que vai para a bomba grande para fazer a irrigação. Isso aqui tudo era fazenda, quando a cidade começou a se desenvolver. O seu Tatico chegou a pensar em acabar com tudo, construir casas ou outro tipo de negócio. Mas depois de muita pressão dos vizinhos, ele resolveu manter a horta. Os vizinhos fizeram uma baixa assinada para não deixar. Porque eu estou aqui, quatro e meia da manhã, eu estou aqui na horta, vigiando a casa deles, colhendo minhas verduras e vigiando as casas deles. E também virava matagal refúgio de marginal, né? Eles não quiseram. Fizeram uma baixa assinada aí para não acabar com a horta. Em todos esses anos de agricultura, nem tudo foram flores. O seu Tatico e a família dele já passaram muito perrengue. O senhor me contava, por exemplo, que nos anos 80, uma enchente acabou com toda a sua plantação. Acabou toda, toda. A enchente passou, o Corgo não tinha barranco. Do outro lado, no Parque Amazônia, era uma fazenda, não tinha rua para a água correr para o Corgo. Depois eles abriram o loteamento aqui no Parque Amazônia. E a água descia direto para o Corgo e não tinha caixa, o Corgo não tinha barranco. Então eu entrava dentro da horta, entrou dentro da minha horta uma vez, que limpou tudo, tirou tudo, tudo, tudo. Toda a terra eu tive que reformar de novo, fazer os canteiros de novo. Agora o agricultor, ele conta, claro, com clima, com tempo principalmente. Sempre de olho na previsão do tempo, se vai chover muito, se vai ter tempestade. O senhor explicava para mim que a forte chuva, ela é um problema, principalmente para quem cultiva esse tipo de folhagem, né, seu Tatico? Isso. Os dois problemas mais sérios com o tempo é a chuva forte e chuva pesada, principalmente chuva de pedra, e o calor demais. Quando ali para setembro, outubro, que faz aquele calorão, aí está bem, já é demais com a horta. A chuva muito intensa, ela queima essa folhagem? Eu faço mela por baixo, né, e aí vai se apecando. O brócolis não dá caixa, mela os caixos, um pouquinho que dá ele mela, tudo fica difícil. Na seca tudo é mais fácil, só é mais ruim de vender na seca, porque a concorrência é muita. Nas águas, nas águas é bom, acho melhor tocar a horta nas águas. Nas águas é bom porque você colhe menos, mas a concorrência é menos também, você vende melhor. Agora, justamente por conta do tempo, não é fácil ser agricultor, né, seu Tatico? Tem que ter muito amor por tudo isso, já que veio de geração a geração na sua família? Com certeza, minha filha. Eu amanheço o dia, 5 horas da manhã, eu já estou aqui dentro da horta. Eu fico o dia inteirinho aqui dentro da horta, o dia inteiro. Quando é de tarde, eu estou cansado. Às vezes, não trabalho mais numa enxada, porque hoje eu não uso enxada mais. Mas eu fico o dia inteirinho, dia inteirinho na horta. Até a noite para me ir dormir. Durmo cansado, mas satisfeito, porque é muito antes, a gente está cansado porque é doente. Graças a Deus, eu não sou doente. E antes de chegar até seu prato, essa folhagem toda passa por um processo de higienização. A família do seu Tatico e um funcionário, que ele tem só um funcionário, que é fora da família, colhe essa folhagem toda. Essa daqui é a couve, tá, gente? Vou colher uma também aqui, ó, já preparada para a gente. Daí ela vai para a caixa de higienização, de lavagem. Essa folhagem toda é lavada aqui mesmo, na casa do seu Tatico, junto com a família dele. Como que funciona? É só jogar, ó, seu Tatico? É só passar aí, ó. A gente passa aí. Com água corrente aí, ó. Durante o tempo que a gente está lavando, a bomba está ligada. Terminou de lavar a quantidade de levar para a feira, a gente tira a água da caixa e lava ela de novo. E vai lavar no outro dia, a outra verdura que a gente vai lavar com a água limpinha de novo. Essa aqui está mostrando alguma coisa que a gente lavou ela hoje e ainda não soltou a água ainda. Mas a gente, todo dia, todo dia a gente troca a água. Ó, gente, água geladinha, fresquinha, né? Para deixar todo esse alimento, essa folhagem bem bonita e higienizada. Isso é o mais importante, é o controle de qualidade do alimento que chega até o seu prato. O ponto onde a família do seu Tatico vende toda a hortaliça fica a cerca de 600 metros da casa deles. É aqui, perto de um estabelecimento comercial no Jardim América. E quando eu falo que todo mundo trabalha junto, todo mundo trabalha junto mesmo, gente, A Aline é filha do seu Tatico e ajuda aqui nas vendas. Como que são as vendas, Aline? Agora, nessa época, fica bem melhor devido à baixa oferta de produtos, né? E a procura, então, aumenta. Então, nessa época, a gente vender fica bem melhor. Porque ganha preço, consegue vender no valor que realmente a gente tem lucro. Porque quando a oferta é grande demais, acaba que o preço às vezes cai e o produtor não tem muito lucro em cima, né? E pra tudo isso dar certo, a gente ter uma folhagem tão bonita como essa, tem que ter muito amor empregado também, não é isso? Muito amor, muita dedicação. É tempo, né? Então, assim, nossos produtos a gente trabalha com compostagem, a gente não usa produtos agrotóxicos, essas coisas. Então, assim, é bem natural. Nossa verdura é colhida todas, todo dia. A gente levanta cedo, meu pai levanta a média de quatro, meia, cinco horas, junto com os funcionários pra colher as verduras. Então, assim, é muita dedicação, muito amor, muito carinho. E sempre pra levar pro cliente a melhor mercadoria. E conversando aqui com a Aline, olha só, a gente tem clientela chegando. E a dona Lúcia me contava que ela morava aqui no setor, mudou, mas continua vindo aqui só pra comprar a hortaliça do seu tatu. Com certeza, porque não pode faltar a verdura na mesa, né? E eu já acostumei a comprar dela, a verdura é fresquinha, o preço é bom, eu já virei freguesa. Qualidade alta? Com certeza. Você que tá aí de casa ou do apartamento se perguntando, será que eu posso ter também uma plantação dessa em casa? Não dessa magnitude, né? Mas pelo menos plantar um tomatinho cereja, por exemplo? Claro que pode. Basta ter terra, água, circulação de ar e, claro, boa vontade. Você depende da terra e o ar. Se você tiver um espaço que tenha ventilação, você pode plantar um pé de tomate, você pode plantar o que você quiser lá que você colhe. Tranquilo. Dedicação, amor, controle de qualidade, respeito com o alimento e com o consumidor. Junção de fatores que também contribuem para o sucesso dessa horta. Mas será que a família vai continuar esse legado mantido por anos? Disso, o seu tático não tem dúvidas. Eu acredito que quando eu for, vai ter alguém aí para... Eu tenho os netos trigêmeos, quem sabe eles vão dar continuidade, né? Ai, gente, é tão bonito ver um trabalho desse, né? Que passou por várias gerações, da agricultura familiar, feito com muito amor e que vai parar aí na sua mesa. Você viu como o controle de qualidade é bem alto? Pois é, esse alimento produzido aqui na nossa região por gente da gente. E o Agro Record de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveita seu domingo, uma excelente semana para você, para a sua família de muitas bênçãos e produtividade. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto